Eu não tenho rumo, me diz que eu mudo, eu quero você Me fez renascer, me fez desmetar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Trouxe em vez que não pede pra cantar Que a grande conquista chegou a outro nível, chegou a outro nível E eu falo pra vocês de fundo do meu coração Gente, outro nível, diferente total do que era o ano passado A grande conquista com os artistas, com os atores E o filho do Natinho de Paulo, entre outros artistas Estão fazendo a grande conquista de uma grande vila de verdade Um dos grandes, maiores realities da Record E olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu Pode superar o Big Brother Brasil, viu Acompanhe a grande conquista, a questão da vila Contrate a Play Plus Vocês estão perdendo Gente, tá muito massa, olha só Isso aqui é ao vivo Pode dizer que eu tô mentindo, ó Aqui o controle Quebrou os paragrínimas Quebrou tudo A Rede Recall Tá lançando um dos maiores realities do Brasil E você tá perdendo? Rede Recall Hoje é ao vivo, depois da novela da Globo Gente, maravilhoso Top demais Muito bom demais De acompanhar Tô gostando, tô gostando E vou acompanhar até o fim Vou divulgar pra você E tentar o máximo trazer você aqui pra mim Vem-se embora A grande conquista O reality completo da Record É comigo, André Gogo Já deixa teu comentário, teu like, teu... E tudo, olha Muito massa, viu A Play Plus tá bombando Isso é na vila, hein Imagina na casa Esse é o filho de Netinho de Paula Olha lá Obrigado.